Na última quinta-feira, dia 11 de abril, o presidente Lula aprovou parcialmente o fim da saidinha. Na decisão, Lula vetou só um trecho da lei, que visava proibir a saída de presos em regime semiaberto em data comemorativa. Com a mudança, além dos crimes hediondos, também ficam vetadas as saidinhas para condenados por crimes com violência ou grave ameaça. Agora são permitidas só saídas temporárias para estudo e trabalho externo, além de datas comemorativas, como determinado por Lula. Porque nós entendemos que a proibição de visita às famílias dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana. A saidinha é considerada uma das principais pautas da extrema-direita. E a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados foi uma vitória de parlamentares bolsonaristas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou a Gabriela Varelli e esse é o videocast em detalhes. E aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Eu vou conversar com a doutora Mirela César, que é juíza de direito titular. Ela vai conversar comigo porque nessa quinta-feira, na última quinta-feira, então dia 11 de abril, a gente teve o presidente Lula vetando parcialmente o projeto que acaba com a saída temporária de presos. Todos esses pontos, como estava e como fica a partir de agora, a gente vai entender agora com a doutora Mirela. Obrigada por aceitar nosso convite. Doutora, seja muito bem-vinda ao ICL em detalhes. Obrigada, Gabriela. É um prazer estar com vocês. Como fica a lei com a decisão do presidente Lula? Bom, com a decisão do presidente Lula, ficam mantidas as saídas temporárias para as visitas, já que se sabe que é muito importante a razão de existir da saída temporária é possibilitar o sistema progressivo de cumprimento das penas, para que a reintegração social seja cada vez mais efetiva. Então, para isso, eu preciso fortalecer vínculos familiares, eu preciso premiar um bom comportamento carcerário. Então, tudo isso justifica a razão de existir das saídas temporárias. E aí, nesse sentido, foi mantida a saída temporária, só que com o recrudescimento dos requisitos para concessão da saída. Antigamente, bastava o cumprimento de um sexto ou um quarto da pena, a depender se o réu era primário ou reincidente, além da análise da boa conduta carcerária, o parecer do Ministério Público e uma decisão individualizada do juiz. Após o veto e após a vigência da lei atual, essa saída temporária, ainda que o réu esteja cumprido pena no semiaberto, fica vetada a possibilidade de concessão de saída temporária para aquele réu que cometeu o crime hediondo, o crime com violência, é obrigatória a monitoração eletrônica durante o período em que o apenado vai ficar fora da unidade prisional e também ficam mantidos os critérios objetivos e subjetivos da lei atual e da alteração com o veto do presidente. Eu acho que uma porcentagem importante para a gente trazer aqui, né, doutora, é de que 95% dos beneficiários da saídinha retornam aos presídios. Então, é um percentual muito baixo, um percentual que não volta, que foge, né, para usar aqui um linguajar mais popular. Mas quem se beneficia dessas saídinhas, como você está explicando aqui, né, doutora, está já no regime semiaberto. Então, essa pessoa, ela sai para trabalhar e ela volta para dormir no final do dia. Qual seria a lógica, então, de restringir a saídinha para essas pessoas? Já que ela já sai desse complexo penitenciário para trabalhar. Então, ela poderia simplesmente não retornar para o presídio à noite, teoricamente. E acho importante dizer aqui também que não existe crime com pena de prisão perpétua no Brasil. Então, essa pessoa, ela precisa ter um caminho de ressocialização. Então, primeiro, acho que a gente pode passar aqui por essa porcentagem, mas dizer o quanto é importante para essas pessoas, para a ressocialização, ter a opção dessa saídinha. Nossa, Gabriela, primeiro, assim, a tua análise foi fantástica sobre esse aspecto. Só para você ter ideia, em 1990, o Brasil possuía aproximadamente 90 mil presos. Em 2023, nós já ultrapassamos 850 mil presos. Se a gente parar para pensar, de 1990 para cá, a criminalidade aumentou ou diminuiu? A violência aumentou ou diminuiu? Então, a gente tem uma primeira constatação, que não é a prisão que resolve. O fato de soluções mágicas para problemas complexos traz uma falsa sensação de segurança que não é consubstanciada em estatísticas reais, em números que refletem a realidade do sistema prisional. Então, o que a gente tem, uma outra observação importante no Brasil, é o crescimento das facções e a organização das facções, ela acontece principalmente onde? Dentro do sistema prisional ou fora do sistema prisional? Os estudos indicam que elas acontecem dentro do sistema prisional. Então, quanto mais gente a gente prende, de qualquer forma, mais soldados a gente prepara para trabalhar para as facções criminosas. Então, essas informações que eu estou trazendo, elas são informações que são fundadas em estatísticas reais e científicas. E elas, por si só, justificam a ausência de critérios objetivos e técnicos para que a gente pense no fim das saídas temporárias. Eu já escutei vários argumentos no sentido de que, quando há saída temporária, a criminalidade aumenta. Com base em quê? Onde estão esses números? O Senapem não tem esses números, o Ministério da Justiça não tem esses números, as secretarias de segurança não têm esses números. Então, são mitos que são repetidos por diversas vezes e que aí corroboram essa questão da solução fácil para problema complexo e acaba dando uma ilusão para a sociedade de que basta colocar pena de morte, basta criar uma nova lei, basta aumentar uma pena e o problema vai ser resolvido. Quando, na verdade, acredito que essa nossa taxa de encarceramento e o nosso número de encarcerados é a maior prova de que se a gente continuar agindo igual, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, é fundamental que a saída temporária, que o sistema progressivo de cumprimentos de pena, que a questão da ressocialização além da punição sejam vistos como fatores que beneficiam toda a sociedade e não com base em achismo, não com base em ideologia ou qualquer coisa nesse sentido, mas com base científica e sob uma ótica constitucional. E eu posso te dar alguns números que, para mim, são números animadores. Por exemplo, no Brasil, a taxa de não retorno da saída temporária gira em torno de 5%. No estado do Maranhão, que é onde eu trabalho, a taxa gira em torno de 4,8%. Na minha comarca, na comarca onde eu atuo desde 2015, nas cinco últimas saídas temporárias, a nossa taxa de não retorno foi de 0%. E o mais importante de tudo isso é que, durante todo esse período, o número de beneficiários da saída temporária aumentou 290%. E o índice de não retorno reduziu 61%. Então, não há razão concreta e realística que justifique o final da saída temporária ou mesmo o aumento da criminalidade durante o período em que essas pessoas estão em visita a seus familiares. É claro que a gente sabe, existem casos pontuais, mas a gente não pode tratar a exceção como regra. Exceção é exceção. É como se, por exemplo, em razão de um homem ter atropelado uma pessoa, eu proibir todos os homens de dirigir veículos automotores. É uma medida extremamente desproporcional, ilusória e que não vai ser eficaz. É fundamental isso. Nossa, porque a gente pega casos, até casos muito particulares, por exemplo, é claro que uma pessoa desse 5%, já que a gente está falando aqui dos 95% que retornam, desse 5% que não retornam, essa pessoa pode cometer um crime. Mas a gente está falando de algo muito mais complexo do que isso, quer dizer, você está me trazendo aqui uma informação de que essas pessoas dentro dos presídios, elas estão sendo formadas para, inclusive, cometer crimes muito mais complexos, muito mais graves do que quando elas entraram. Muitas vezes entraram, inclusive, por crimes muito menores, principalmente por tráfico de drogas, mesmo muitas vezes não sendo traficante. E a gente tem também, você traz, né, doutora Mirella, o dado de que a gente tem mais de 800 mil presos no Brasil hoje, que é uma população carcerária imensa. 40% desses presos não foram sequer condenados ainda. Então, o que a gente está fazendo com essas pessoas, que são presos preventivos, deixando encarcerados? No que a gente está transformando essas pessoas? E aí existe um senso comum, né, muito forte que torna essa pauta complexa até mesmo para os progressistas, que é as pessoas tendem a acreditar que se você é a favor da saidinha, você então está defendendo o bandido, né? Porque essa é a única resposta possível. Quando, na verdade, historicamente, a saidinha tem essa função de descompressão social que é absolutamente fundamental para que, diante dessas prisões superlotadas, a gente tenha uma parcela importante ali que vá se ressocializando. Gabi, você tocou num ponto no início da sua fala que é muito importante. As pessoas falam dessa taxa de retorno em torno de 5% e elas presumem, o senso comum presume automaticamente que essas pessoas que não retornaram não retornaram porque estão cometendo crimes. E aí, quando a gente para para analisar tecnicamente o porquê essas pessoas não voltaram, a gente escuta das mais diversas justificativas que não estão atreladas à prática ou ao cometimento de outros crimes. Então, falta muito embasamento científico para que a gente possa afirmar e conhecer, até para melhorar o sistema, o porquê esse 5% não está voltando. Em muitos casos, a pessoa, de repente, se deslocou e não conseguiu recurso financeiro para voltar para a unidade prisional. Então, tem muitas situações outras para além do eventual cometimento de um novo crime. Então, é necessário que a gente se dispa de todas essas questões ideológicas e como você falou, esse atrelamento das pautas constitucionais e pautas de direitos humanos a uma pauta política que te coloca numa posição de direita ou esquerda. Eu, enquanto magistrada, eu não tenho posição política de direita ou de esquerda, mas eu tenho uma Constituição que me obriga a seguir uma linha. E essa linha que a Constituição me obriga a seguir diz que não tem pena de morte ou prisão perpétua no Brasil. Todo mundo que está cumprindo pena, em algum momento, ele vai retornar para a sociedade. E a gente tem aí 500 anos de história pensando em prisão, quanto mais morra, levando esse discurso que para a prisão, quanto pior, melhor, que bandido bom é bandido morto. E a gente tem conseguido somente aumentar o número de pessoas encarceradas e fortalecer as facções criminosas. Então, é chegada a hora de a gente virar a chave e a gente parar para perceber que o nosso papel enquanto sociedade é decidir como a gente quer que essas pessoas voltem. Então, se a gente precisa que essas pessoas voltem longe da criminalidade, a gente precisa reconhecer a importância de institutos, como o da saída temporária, para a reintegração socioprodutiva do preso na sociedade. Então, é preocupante, é preocupante a possibilidade de que esse veto seja derrubado sobre pena de não apenas, como as pessoas falam, possíveis rebeliões ou qualquer coisa, mas sobre o próprio sistema progressivo, o próprio sistema de uma lei de execução penal que visa não somente punir, mas reintegrar socialmente aquela pessoa após o cumprimento da pena. Então, é nesse sentido, é nesse aspecto que a gente precisa olhar de uma forma inteligente, de uma forma prática, de uma forma eficaz e despida de ideologias que não são fundadas em critérios científicos. Muito bom isso, doutora. E aí a gente tem uma parte ali da extrema-direita, muito forte, o bolsonarismo batendo nessa tecla da segurança pública, que é uma bandeira muito forte da extrema-direita, justamente que compartilha, que dissemina essas bravatas de que bandido bom é bandido morto, de que tem que agir de forma pesada contra o crime organizado, mas num combate de fato com evidências científicas, com a produção de dados que a gente tem do que realmente funciona. E aí qual que é o caminho, talvez, de conversar com a sociedade, e aí eu estou voltando nessa questão política, porque é um assunto absolutamente fundamental para a nossa segurança pública, a gente tem, inclusive, eleições municipais chegando e a gente está com uma eleição municipal muito pautada na eleição nacional. Então, a gente vai ter a segurança pública como um ponto muito forte das eleições. Então, como é que a gente faz, já que falar sobre isso não se converte em voto? Então, a maioria dos políticos opta por não falar, não quero me meter nisso. Então, inclusive, seria muito mais fácil para o Lula dizer, olha, eu não vou meter, eu não vou vetar um ponto desse projeto porque isso vai me complicar ou porque depois vai cair esse veto no Congresso e aí vai passar uma imagem de que ele está enfraquecido perante a Câmara dos Deputados, né? E o Senado. Mas, como é que a gente faz para dialogar, para conscientizar as pessoas, para que entendam que esse é um ponto fundamental, para que lá na ponta a gente não tenha todos esses problemas de segurança pública, né? Porque, obviamente, a gente tem vivido num momento em que as pessoas estão muito preocupadas. Esse é um dos pontos de que em pesquisa eleitoral, quando você vai questionar as pessoas qual é a maior preocupação, segurança pública está definitivamente entre as principais preocupações. mas elas não querem falar sobre esses pontos ou então não sensibiliza as pessoas, entende? Então, como que a gente faz para fazer isso? É educação? Mas de que maneira? Eu acho que é muito desafiador. Olha, eu posso te dar um exemplo da minha comarca. Quando, em 2015, eu cheguei e havia um grande problema de criminalidade, eu fiz uma audiência pública e aí eu lembro que uma pessoa da plateia levantou e falou assim, doutora, a senhora devia estar preocupada em trazer escola para cá e não em trazer presídio. A gente não precisa mais de bandido. E eu lembro que, assim, eu respirei fundo, sabe? Mas para explicar para a pessoa que todo o investimento que é feito em saúde, em educação, dentro de uma unidade prisional, ele ultrapassa os muros daquele presídio e chega na casa de cada cidadão e cidadã do município. Então, tem uma máxima que diz o seguinte, quando você ressocializa um homem, você ressocializa um cidadão. Quando você ressocializa uma mulher, você ressocializa uma geração. Quando você tem pessoas trabalhando na unidade prisional, o recurso dessa pessoa, do trabalho dessa pessoa está sustentando a família do lado de fora. Falta muita informação, falta muita boa vontade para escutar a realidade dos fatos. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem que ser muito hábil para dissociar a questão de uma questão política para conversar sobre uma questão prática do que realmente vai impactar na vida do cidadão. A gente já tem a prova. Se a gente conseguiu prender muito mais e hoje tem uma população carcerária imensa e a gente não reduziu violência ou criminalidade, como é que eu posso achar que eu recrudescendo pena ou tirando o direito de quem já tem vários direitos ali vilipendiados no dia a dia do ambiente carcerário, eu vou conseguir melhorar essa sociedade. É uma possibilidade de levar a reflexão para essas pessoas. Fora que tem mais um aspecto que eu acho super importante. A saída temporária representa um grande incentivo para o bom comportamento carcerário, porque você precisa manter o preso focado num projeto de liberdade. Se ele perder a esperança, se ele achar que ali não tem mais jeito e que a vida dele acabou e que ele não tem mais nada a perder, a gente vai ter uma série de monstros saindo da unidade prisional. Eu trabalho com justiça restaurativa há algum tempo dentro dos presídios e a gente procura conversar sobre os momentos de maior complexidade ou de vulnerabilidade ou os momentos que levam mais conflitos para a unidade prisional. E a saída temporária é para eles um momento e para elas um momento de grande tensão. E eles fizeram, elas inclusive, fizeram uma metáfora para mim, elas disseram que é como se alguém estivesse te colocando numa piscina e segurando sua cabeça e você está ali tentando respirar. Durante sete dias as pessoas te tiram e você respira. E aí você sente um pouco do gosto da liberdade de estar com a sua família e depois te colocam lá de novo. Então isso traz um mix de tensões, de sentimentos e de confrontos, de catarse mesmo. E aí a partir dessa catarse, a partir de ouvir isso, nós começamos a preparar círculos de preparação e de retorno da saída temporária para que as outras pessoas privadas de liberdade possam passar as suas experiências, mas sobretudo possam explicar a importância desse retorno e aí um preso falando para o outro é muito mais legítimo do que qualquer um de nós falando, a importância disso para a construção de um projeto de liberdade para que eles possam sair pela porta da frente dos presídios. E nem todos os presos no Brasil são presos perigosos, são presos faccionados, são presos voltados para uma vida de criminalidade. A gente precisa separar o joio do trigo e aí eu tenho visto que muitas vezes a pessoa só consegue separar o joio do trigo quando ela tem alguém que ela conhece que é preso ou quando é alguém da família que é preso, daí a pessoa consegue parar para refletir sobre será que todo mundo que está preso é realmente criminoso? Será que aquela pessoa ela se resume aquele fato criminoso que ela praticou? E isso acontece até em relação aos juízes. A gente sempre diz nós julgamos fatos, não julgamos pessoas. Então, esses fatos eles podem ser situações focais e peremptórias na vida do cidadão. E aquele cidadão ele pode ser muito maior do que aquele erro. Então, é importante a gente ter essa conclusão e é importante a gente expor essas histórias. É importante a gente levar esses números e esses dados para além dos ambientes em que as pessoas já têm esse discurso progressista, mas para quem tem um discurso mais conservador. E tenho visto até entre a magistratura é um debate que ele não é unânime, mas que ele já tem sido muito menos aguerrido e polarizado a partir da demonstração de dados concretos e reais sobre essas circunstâncias. Então, eu acredito que é fazer o que você está fazendo. É possibilitar uma conversa aberta e franca, uma demonstração de dados que são dados reais, dados que saem das unidades prisionais histórias de pessoas reais e que derrubam por terra toda essa narrativa construída em cima de machismos, em cima de situações que não encontram a menor aderência na realidade em que a gente vive. Muito bom isso e acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão, a gente, quem está nos acompanhando, porque o Brasil hoje é o terceiro país que mais prende no mundo, a gente estava falando sobre isso. Tem muita gente que defende que a solução é construir mais prisão, a gente está atrás só dos Estados Unidos e da China. Essa justiça que a gente tem hoje e essa lógica punitivista está te atendendo? Quer dizer, você está satisfeito com a segurança pública? Eu estava até agora falando aqui, doutora Mirella, do quanto as pessoas reclamam da situação da nossa segurança pública aqui no país. Então, quando a gente fala em justiça, justiça e vingança são a mesma coisa? Eu acho que a gente tem que se questionar, né? Quando a gente está defendendo esses pontos. E aí, quando você fala que trabalha com justiça restaurativa, eu acho que a maioria das pessoas não conhece o que é, então eu queria te pedir para explicar, porque a maioria das pessoas acho que nunca ouviu falar que existe algo que vai na contramão dessa lógica de justiça criminal que a gente tem no Brasil hoje, que é uma lógica punitivista e de que encarcera cada vez mais. Então, acho que para a gente fechar a nossa conversa, eu queria te pedir para trazer isso e te agradecer por trazer esses exemplos, né, do seu trabalho, do seu dia a dia. Imagina, a justiça restaurativa, muita gente traz como uma novidade, né, mas ela é a justiça ancestral, ela é a justiça dos nossos povos originários, é aquela justiça que dava voz à vítima e à comunidade, que focava na responsabilização do ofensor e responsabilização não é a mesma coisa que punição e também na reparação do dano. Então, é esse tripé que sustenta a justiça restaurativa. E aí, como é que a gente traz isso para a nossa atualidade, né? Primeiro, a gente tem dentro do direito penal, do direito processual penal, a vítima como meio de prova. O depoimento da vítima, ele é meio de prova, mas ele não indica uma solução. Muitas vezes, só para exemplificar, a gente faz audiência, por exemplo, de um roubo de uma bicicleta ou de um celular ou um furto de uma bicicleta de um celular e quando chega, a pessoa sai condenada e quando chega no final, a vítima fala assim, sim, doutora, e a minha bicicleta e o meu celular. Essa necessidade dela no nosso sistema, ela não é validada, porque o nosso sistema a vê como um meio para a condenação ou para a punição daquela pessoa que rompeu o pacto civilizatório, que rompeu aquela lei. Então, a justiça restaurativa, no primeiro elemento do tripé, dá esse protagonismo para a vítima e a vítima, não só a vítima direta, mas a vítima indireta, a comunidade, como aquilo afeta a comunidade e como a gente pode fazer para reparar esse dano. Um outro elemento fundamental é a responsabilização do ofensor. A punição do ofensor muitas vezes o coloca numa condição de vítima de um sistema. Então, muitas vezes eu escuto na unidade prisional, ah, doutora, por que eu quebrei uma regra da sociedade? Eu aqui tenho todos os dias várias regras quebradas contra mim. A pessoa passa a se sentir não em débito com a sociedade, mas em crédito por tudo que ela passou. E a justiça restaurativa, não. Ela busca muito além da punição, mas também a responsabilização, a conscientização por aquele ofensor das consequências do seu ato criminoso. O que aquilo impactou na vida da vítima, dos familiares da vítima, o que a vida da vítima mudou para pior a partir daquele momento por causa da atitude dessa pessoa, desse ofensor. E aí, por último, o terceiro elemento desse tripé traz a reparação do dano. Como esse ofensor, esse agressor vai agir a partir de agora para que seja restaurado esse tecido social que foi esgaçado pelo crime, para que ele possa minimizar os efeitos da conduta danosa dele na sociedade. Então, quando a gente tem vítima e ofensor participando da construção dessa solução, a gente consegue ter um índice de compliance, de cumprimento desses acordos restaurativos de uma forma muito mais efetiva e a gente consegue ter uma justiça que satisfaz as necessidades, não minhas ou suas, mas as necessidades daquelas pessoas que foram efetivamente impactadas pelo crime. Essa justiça é institucionalizada em muitos países. A Nova Zelândia, que é o quinto país mais pacífico do mundo, onde eu tive a oportunidade de estudar sobre justiça restaurativa, é o maior exemplo disso. Desde 1889, incorporou a justiça restaurativa no seu sistema jurídico. Os Estados Unidos têm excelentes iniciativas, o Canadá e o Brasil começa desde 2005 de forma incipiente, mais ainda nos últimos anos e o Maranhão, sobretudo após a condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do Estado Brasileiro em razão do massacre em Pedrinhas, a fazer essa análise mais desprovida de achismos e focada em resultados que vão impactar na pacificação social. Doutora Mirella, que prazer conversar contigo aqui, aprendi muito, acredito que todo mundo que te ouviu aprendeu também, quero te agradecer imensamente, seja sempre muito bem-vinda aqui no ECL, no Em Detalhes também, a juíza direito Mirella César conversou comigo aqui, um abraço e até uma próxima. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você e eu fico à disposição. Com certeza, até mais. Queria lembrar você que no dia 21 de abril, que vai ser um domingo, a gente vai ter uma aula muito importante, uma convidada super especial, vai ser na aula Tchê por a Leida Guevara, até a vitória sempre. A Leida Guevara, que é filha do Tchê Guevara, ela vai contar a história dele, vai trazer experiência política, enfim, vai ser fundamental essa aula que vai acontecer num domingo, dia 21 de abril, 8 horas da noite, você precisa fazer sua inscrição, mas a aula é totalmente gratuita, você se inscreve em detalhes icl.com.br, não perde essa data porque vai ser inédito. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, agora você fica com o Mercado e Investimentos, depois tem rolê ICL e às 6 horas da noite, ICL Notícias segunda edição, lembrando, estamos também nas plataformas de áudio. Até amanhã. Che Guevara costumava dizer Há que endurecer pero sem perder la ternura jamás. Há frase, rí frase. Essa frase realmente é para nunca ler. Ué, ele não dizia isso então? Pois é, eu descobri isso numa conversa incrível que o ICL fez com a Lei da Guevara, filha de Che Guevara. No dia 21 de abril, com exclusividade e ineditismo, o ICL traz até vocês a biografia de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, contada por Raleida Guevara, sua filha. Para você se inscrever nesse evento histórico, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Essa e várias outras novidades você vai aprender no dia. Até lá.